Veja, tenho que encontrar, Lupe. Tenho que encontrar logo. Oi. Eu estava com... Sim, eu sei. E foi com o papai. Está chateado, não está? Porque saiu para procurar o nosso filho? Não, Maria, não. Então qual é o problema? Comigo? Nada. É sério, meu amor. Eu não tenho nada. Como se sente hoje, Agrippina? Ai, Elisa, que pergunta. Igualzinha. Cheia de dor. E seu filho? Não veio? Veio. Ficou um tempinho e foi embora. É que ele tem que trabalhar. Bem, e se por acaso eu tiver ido embora quando ele voltar... Tome, dê a ele esta receita. Para que isso? É a receita das injeções e remédios que ele tem que comprar. O que ele trouxe já terminou. O que ele trouxe já terminou. Precisamos de mais. Tem que comprar mais, é? Eu já expliquei que aqui não temos. E são necessários para que se cure mais rápido. Não vai esquecer. Claro que não, Elisa. Não vai esquecer. Caramba. Parece que penso que o meu filho tem uma máquina de fazer dinheiro. Não faltava essa. É, Luiz. Você está bem velhinho. Velhinho para cachorro. Você me viu nascer. Você está aqui há muito tempo. Não é, mamãe? É, claro, Tita. Mamãe, por que você e o papai não me deram um irmãozinho? Não, meu amor. Não, meu amor, não. Você era uma menina tranquila e muito boa. Eu me lembro que quem sempre brincava mais comigo era o papai. Você sempre ficava trancada ou na rua, triste. Oh, mamãe, o que aconteceu com a Penélope? Não sei. Ela encontrou um trabalho melhor e por isso foi embora. Eu não gostava dela. E eu fiquei feliz quando foi embora. Você também. Tudo mudou. Até o papai. Vem cá, mamãe. Há dias que eu quero te perguntar uma coisa. Fala, meu amor, me diz. Eu nasci nesta casa? Claro, Tita. Nasceu aqui. Mamãe, conta pra mim como foi, como eu nasci. A Tita vai saber que não é sua filha, nem da Maria do Barco. E que vocês dois a tiraram de um alfanato. Que ela não se atreva a voltar, porque vai se arrepender. Não, 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 Tita, não. Oh, mamãe, me conta. Outro dia. Olha, se eu começar a contar, eu não termino nunca. E além disso, tenho muita coisa pra fazer. Outro dia eu conto. Como a minha mãe é estranha, Luiz. Sempre que eu quero falar de quando eu era menina, tem alguma coisa pra fazer. Meu amor, já vai? Já, já, Maria. Você anda muito preocupado. São bobagens, não levem em conta. Então me diz do que se trata. De... De Maria dos Anjos. O que é que houve com ela? É que eu parei pra pensar como Tita reagiria se de repente soubesse que não somos seus verdadeiros pais. Senhores, sim, são crentes. A sua fé determina. Com esta imagem divina, resolverão seu problema. Esta imagem milagrosa, vocês podem conseguir. Se puderem contribuir, qualquer pessoa bondosa. Leve, senhora, leve. São Martim dos pobres. Nossa virgenzinha de Guadalupe. Pra saúde e pra sorte, senhor. Saúde e sorte pra todos. Meu afilhado. Como estava a comadre hoje? Ela estava melhor. Fiquei só um pouquinho com ela. Fui bem cedinho, padrinho. Estava vários dias internado e ainda não foi operada. Bom, e como foi a sua venda, filho? Como são as coisas, padrinho? Agora que eu mais preciso ganhar dinheiro, a crise vem e derruba a venda de bilhetes. Não se desespere, filho. Como eu não vou me desesperar, padrinho? Eu tenho que pagar o aluguel, as despesas, a comida, os remédios pra minha mãe. E por falar nisso, padrinho, é estranho que não tenham pedido mais remédios. Disseram que íamos ter que comprar de novo. Tem certeza de que não pediram, filho? Bom, a minha mãe não me disse nada, padrinho. Olha, filho, eu vou te dar um conselho. É melhor você ir falar com a enfermeira pra ver o que está acontecendo. Padrinho, o senhor acha que a minha mãe recebeu outra receita e não quer nos dar? Pode ser, mas... Escuta, filho. Você tem dinheiro pra comprar? Não, padrinho. Mas eu arranjo. Eu vou arranjar. De dia tem muito movimento. Vai ter que ser de noite. E o cachorro. Esse vai dormir. Seria uma dor muito grande pra Tita. Do jeito que ela gosta da gente. E nós somos tão carinhosos com ela. Ai, por Deus, Luiz Fernando, você tem cada ideia. Se não dissemos a verdade quando ela era pequena, agora eu não acho conveniente. E mesmo assim é muita responsabilidade. Algum dia Maria dos Anjos vai se casar. E saberá que é filha adotiva. Teremos que dizer também ao rapaz que se casar com ela. Isso nós temos que resolver de alguma maneira. Mas Tita não deve saber nunca que nós não somos os pais dela. Tem toda a razão. Seria a decepção maior da vida dela. E eu não vou permitir que ninguém cause isso. Por acaso tem alguém interessado em fazer isso? Não, não. Ninguém, Maria. Eu nem chego a ter muito medo da Carlota. Se não falou até agora, não vai falar. Mas tem outra pessoa que sabe da verdade. E que eu considero capaz de contar nosso segredo. Eu me refiro a... Penélope. Você tem visto ela, Luiz Fernando? Penélope ameaçou você de dizer a verdade à Tita? Não, não tem maneira de Dona Gripina aumentar a quantidade de glóbulos vermelhos. O que você pode fazer, doutor Soares? Temo que esteja apresentando um comprometimento circulatório. Essa pobre mulher tem que ser operada o quanto antes. Eu acho que isso é o que ela prefere. Eu perguntei se tem visto Penélope. Não, não tenho visto. É só dela que devemos ter muito medo. É capaz de tudo. Não a deixarei se aproximar de Tita. Tomara que não se lembre nunca que... Nós dois existimos. Não tema. Penélope não voltará às nossas vidas. Temos que fazer duas transfusões. Sim, doutor Soares. Quando vai operá-la? Assim que for possível, Elisa. Fale com o filho e diga que ele traga alguns doadores, por favor. E aí